A semana passada saiu mais um relatório da Organização Mundial da Saúde da Unicef, mostrando que o Brasil continua avançando nas políticas sociais. Agora foram os dados de redução da mortalidade infantil. Enquanto o mundo reduziu a mortalidade infantil em 53%, o Brasil reduziu em 73%. Nós ainda temos muito para fazer, mas mostra que nós estamos no caminho certo. E a mortalidade infantil foi reduzida principalmente no Nordeste, onde moram as famílias mais pobres, as crianças que mais precisam de ajuda e onde a gente tem a maioria das famílias do Bolsa Família.